Com o ano chegando ao fim, novembro foi o mês de, sem parar o trabalho, já se preparar para um novo ano de ainda mais trabalho. Mês de restauração, de confirmação, de espalhar a água da vida e dos passos certeiros na Caminhada da Fé. O mês de novembro já começou com um propósito que fez muita gente viver uma verdadeira renovação espiritual, a volta ao paraíso. Foram três domingos dedicados a entender as principais causas que fizeram o homem se afastar de Deus lá no Jardim do Éden e como fazer para voltar à condição do princípio. Fazer o caminho de volta ao plano original de Deus para o ser humano. Esta foi a proposta do mês da volta ao paraíso. Desde o Jardim do Éden, o mundo caminha para longe de Deus. E nos primeiros domingos de novembro, aqueles que queriam fazer o caminho de volta tiveram essa chance. Se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Então no nível pessoal, você pode ter uma vida que é um pedacinho do céu. No nível pessoal, dentro de você, na sua casa, você pode ter esse Jardim do Éden. Mas é preciso que você refaça o caminho de volta. Que você siga o caminho de volta. O homem perdeu o paraíso pela desobediência. A restauração da santidade, da cooperação entre o homem e a terra, colocando Deus em primeiro lugar em tudo. E a restauração dos bons olhos formam os três passos do retorno ao lugar de onde o ser humano nunca deveria ter saído. No Brasil, o dia 2 de novembro é conhecido como o dia de finados. Neste dia, as pessoas se lembram daqueles que infelizmente já partiram. Mas este também foi o dia em que a Universal celebrou a vida. Ou melhor, 233 novas vidas no Dia do Vivo. Este foi o número de ex-internos da Fundação Casa que decidiram entregar suas vidas a Deus. Neste dia, em todo o Brasil. Você vai conhecer agora um pouco do trabalho que é feito com esses jovens através do Grupo Sócio-Educativo. Desde 2017, a Universal estendeu aos menores de idade o trabalho realizado nos presídios, criando o Grupo Universal Sócio-Educativo, que realiza ações para a ressocialização de internos e ex-internos da Fundação Casa. Jovens que se convenceram de que para eles não tinha mais jeito, descobrem no Sócio-Educativo que é possível sim recomeçar e andar no caminho certo. E este recomeço foi marcado por uma decisão especial no segundo dia de novembro, que no Brasil é celebrado como o Dia dos Finados. 233 ex-internos da Fundação Casa decidiram morrer para o passado de crimes. Para eles, foi o Dia do Vivo, o dia em que finalmente começaram a viver de verdade. E esta decisão foi selada com a cerimônia do Batismo nas Águas, que aconteceu no Templo de Salomão e em diversos templos da Universal pelo Brasil. Não importa o que viveram no passado, as escolhas que fizerem hoje vão definir a vida que eles irão viver de agora em diante. Em novembro, uma coa chegada da Universal ao lugar mais remoto para levar o Evangelho, as Ilhas Marshall. Um dos menores países do mundo, esse lugar foi cenário de testes nucleares que até hoje trazem enorme sofrimento para seus habitantes. Formada por centenas de pequenas ilhas, quase imperceptíveis no mapa, a Micronésia fica no Oceano Pacífico, na Oceania. E lá, nesse lugar tão distante de onde a Igreja nasceu, a Universal também chegou. Em 2023, várias ilhas foram visitadas pela primeira vez, iniciando um intenso trabalho de evangelização. E em novembro, este trabalho chegou às Ilhas Marshall, na Ilha Mahuru, capital do país. Um dos menores países do mundo. Mas com enormes problemas. Alvos de testes nucleares durante a Guerra Fria, até hoje o país sofre as consequências na economia e na saúde. Mas lá houve uma explosão de fé. Conseguimos reunir ali na nossa primeira reunião, mais ou menos 130 pessoas, todas pela primeira vez. E houve muita cura, muitos milagres. E até no final teve um rapaz que quis se batizar. A urgência do socorro da fé é percebida na força com que se entregam a palavra recebida. E cada semente plantada irá multiplicar. Vamos em breve abrir uma Igreja Universal em cada uma dessas ilhas. E aqui no Brasil, a seca tem castigado o Nordeste. E o Sertão da Paraíba sofre em silêncio. Mas o Unisocial prestou socorro às famílias em comunidades carentes no Sertão, trazendo alívio para o corpo e para a alma. Em um lugar difícil, onde pouco verde resiste, Esse povo guerreiro também resiste. A seca prometia se agravar ainda mais no Sertão da Paraíba. Para socorrer essas famílias, a Universal, por meio do Unisocial, promoveu a campanha SOS Sertão da Paraíba. Levando no caminhão, além do alimento, roupas e brinquedos, também esperança, amor, alegria e dignidade. Hoje, o pão para quem tem fome. E no caminhão pipa, a água, a vida para o Sertão. Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui com mais um caminhão pipa. E nós vamos agora ligar e trazer a água para o povo do Sertão. Aqui, graças a Deus, mais uma cisterna que está recebendo a água. Vamos lá confirmar o pastor Valdir. O pastor Valdir, mostra aí. Aí. A água chegando, graças a Deus. E que Deus abençoe e consagre essa água que não falte mais. E a água da vida para a vida eterna. A palavra de Deus materializada em um gesto de solidariedade. Agradeço muito. Muito mesmo, porque eu não tenho nada no meu armário. A gente só tem a agradecer o bem que vocês fazem. Agradecer por vocês, trazer a palavra para a gente, que é o mais importante. E no sorriso de cada pessoa, a alegria de quem recebeu muito mais do que veio buscar. E em vários lugares do mundo, pastores tiveram a aprovação do seu ministério em uma cerimônia especial de consagração. Você vai entender mais sobre o significado e a importância dessa consagração. Centenas de pastores e suas respectivas esposas foram consagrados no Brasil e em todo o mundo. Na Universal, todo pastor é um missionário. Quando aceita o chamado de pregar o evangelho a toda criatura, ele coloca sua vida à disposição de Deus para viver essa missão todos os dias, em tempo integral, onde Deus precisar, onde a obra de Deus chamar, lá Ele estará. Mas poucos sabem que a aprovação do ministério não é automática. Somente tendo passado algum tempo na obra, sendo provado e aprovado, tendo dado frutos, a aprovação de Deus é marcada pela cerimônia de consagração perante a igreja. E neste dia tão importante, o azeite derramado simbolizou a unção de Deus sobre a vida e o trabalho de cada um, para usá-los ainda mais. Um trabalho provado e aprovado por Deus. Esta é a melhor maneira de descrever o que tem sido feito na Ucrânia. A Universal chegou ao país há 18 anos e atualmente está presente em 11 cidades, com igrejas e núcleos de oração. Fazendo a obra de Deus há 19 anos, o então pastor Tiago Casagrande e sua esposa Ana Cláudia já estavam lá, quando a guerra começou. Uma guerra física, a gente vê que não tem espaço para vaidade, não tem espaço para luxúria, não tem espaço para ostentação, não tem espaço para o disse-me-disse, para fofoquinha, para mágoas. Uma guerra física é questão de sobrevivência, a pessoa está ali, ela quer sobreviver. Por amor às almas, aflitas e desesperadas, fizeram questão de ficar no país e ajudar o máximo de pessoas que pudessem. E em novembro, em uma reunião especial na Polônia, com a presença de refugiados ucranianos, o pastor Tiago foi consagrado a bispo, se preparando para ser muito mais usado por Deus. Nós consagramos o pastor Tiago a bispo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Na ocasião, também foi levantado um clamor pelas duas nações. Nesses quase dois anos de guerra, a fé do povo da Universal e de seus pastores tem se fortalecido, e por meio deles, muito mais pessoas estão sendo alcançadas. E ainda na Ucrânia, também aconteceu a consagração do pastor Jefferson e sua esposa Josiane, responsáveis pelo trabalho evangelístico no local. E agora, eles seguirão cumprindo a missão de salvar almas, e abençoando ainda mais o povo de Kharkiv. E da Ucrânia, vamos para a Inglaterra, na cidade de Wolverhenson, onde uma celebração dupla aconteceu em novembro. A inauguração da primeira Universal da cidade, que é a 36ª no Reino Unido, e a consagração dos pastores Felipe Montoro e Henrique Silva. A inauguração atraiu muitas pessoas que estiveram pela primeira vez em uma Universal. No dia 19 de novembro, nós inauguramos a nossa mais nova igreja aqui no Reino Unido, na cidade de Wolverhampton, que fica por volta de 200 quilômetros de distância aqui de Londres. As pessoas que já estavam ali naquela cidade e que vinham até a igreja mais próxima, tinham que se deslocar por volta de 45 minutos semanalmente para vir até a igreja. Agora, essas pessoas já podem receber a ajuda espiritual que precisam. Ali, em Wolverhampton, que é uma cidade que tem vários problemas sociais, de vícios, depressão, família, mas hoje essas pessoas já estão sendo ajudadas. Aberta todos os dias da semana, a igreja está pronta para atender a todos, a qualquer hora. O primeiro pronto-socorro espiritual da cidade de Wolverhampton. E da Inglaterra para a África, mais especificamente Moçambique, que chega ao penúltimo mês do ano com mais uma inauguração, desta vez no distrito da Matola, bairro Itaca. A antiga igreja, em condições precárias, com pouco mais de 100 lugares, deu lugar a um belo templo com amplo salão principal, com capacidade para 600 pessoas, batistério, escola bíblica infantil, salão nobre e três salas de apoio. Não adianta nada toda essa beleza, tudo bonito, limpinho. Não adianta nada tudo isso que a gente vê aqui, se a presença de Deus não estiver aqui com a de conosco. Ao todo no país, foram sete igrejas inauguradas apenas neste ano. No esforço de alcançar mais pessoas, pensando não somente no conforto de quem frequenta, mas principalmente em honrar aquele que tem aberto as portas de tantos lugares para a Universal, o Senhor Jesus. E ainda em novembro, começou a Caminhada da Fé, um período em que toda a Universal uniu a fé para a preparação para a fogueira santa da revolta no Monte Sinai. Marcando também o início do jejum de Daniel, que teve como tema, diante da face de Deus, A caminhada foi a oportunidade para quem queria subir o Sinai em busca do batismo com o Espírito Santo. Para Moisés, muito mais importante do que a terra prometida, era a presença prometida. E esse foi o foco da Caminhada da Fé, que teve início no final de novembro, em preparação para a fogueira santa da revolta no Monte Sinai e do jejum de Daniel. Na edição especial, diante da face de Deus, se afastando das distrações do mundo para subir até Deus e se aproximar dele. Eu quero convidar você para se aproximar de Deus, Sim, porque tudo o que nós precisamos para a vida, direção, saúde, proteção, respostas, tudo isso nós encontramos perto de Deus, na presença de Deus. E é este o espírito deste propósito que nós iniciamos hoje e convidamos você para se unir a gente. E essa caminhada especial, que encerra o mês, preparou cada participante para o próximo ano de maior intimidade com Deus. Na fé de que a presença prometida, a presença de Deus, entrará a 2024 com cada um que seguiu os passos desta caminhada até o altar. E você relembrou agora os principais acontecimentos de novembro da retrospectiva 2023. E neste ano de 2024, certamente, muito mais o Espírito de Deus fará através dessa obra.